Jeff, dando início, então, ao segundo bloco, gostaria de saber exatamente como é que você, depois de cursar o ensino médio, foi fazer relações internacionais. Qual a razão dessa escolha? Como é que você foi para esse lado? Ah, a escolha era o que podia fazer, né? Era isso, eu estava em dúvida, eu lembro que eu estava dentro do carro com meu pai e eu falo, pai, eu quero ir fazer uma faculdade. Aí ele, tá, mas o que você quer fazer? Eu falei, pô, eu gosto de teatro, fiz na escola, acho legal, mas aí eu vou ser pobre, mas eu também tenho facilidade com idiomas, eu acho que seria legal em relações internacionais, então, posso tentar relações internacionais ou psicologia. Aí eu tentei o vestibular para psicologia e para relações internacionais. E eu passei em relações internacionais, na época a gente não tinha dinheiro para pagar, né, eu não tive um bom ensino ensino médio, então eu me formo analfabeto funcional, assim, eu sabia escrever, mas não sabia articular uma ideia, não sabia o que era um texto dissertativo, mas mesmo assim eu vou e estudo para poder conseguir uma bolsa e eu consigo uma bolsa do Distrito Federal na época, outro governo, outro momento, porque como a gente não tinha dinheiro e era uma situação muito difícil, minha mãe foi ficando cada vez mais rígida e cada vez mais complicado de se conviver com ela dentro de casa, porque, pô, uma mãe solo, com dois filhos dentro de casa, um filho adolescente, outro criança, vendedora de consórcio na época, então ela só comia se ela vendia, então nossa relação era muito tensa, a gente não conseguia conversar direito. Quando eu me formei, o que ela falou para mim foi, ela chegou em casa e virou para mim e falou, como você não tem capacidade de passar numa faculdade, eu arrumei um emprego de caixa de mercado para você. E isso me machucou de uma forma tão grande que eu, hoje eu entendo, né, a gente é muito amigo hoje, a gente conversou sobre isso, a gente passou por vários perrengues juntos, né, e eu sou um cara que ajudei a minha mãe na adolescência, pô, vendi pamonha com a minha mãe no sinal, vendi, entreguei panfleto para a época que ela estava trabalhando, cuidei do meu irmão, a gente é muito próximo, eu e meu irmão, a gente tem uma relação de, antes pai e filho, agora de amigos, de alma gêmea, porque meu irmão dormiu comigo até os dez anos de idade dele. Então, assim, ouvir isso dela na época foi muito agressivo, mas ao mesmo tempo também tinha parte de uma realidade que ela vivia naquele momento, de uma tensão daquele momento. Então, quando eu passo na bolsa, quando eu consigo a bolsa, pra mim é tipo, caralho, eu não vou precisar, caramba, eu não vou precisar me desdobrar num subemprego, num emprego que eu não tenho nada a ver, e eu sei que se eu ficar num emprego de caixa de mercado, todos os meus sonhos vão sumir, porque o meu sonho era viajar pelo mundo, né, desde os dezesseis anos de idade, meu sonho era viajar pelo mundo, eu aprendi inglês autodidato, eu nunca fiz curso, eu aprendi jogando videogame, assistindo filme, então, assim, sempre foi meu sonho ver tudo. E aí eu vou fazer relações internacionais, no segundo semestre, começo a apertar de novo a verba, porque eu não tenho como trabalhar e fazer faculdade, no segundo semestre eu consigo uma coisa que é num tempo recorde, eu consigo um estágio no Ministério de Relações Exteriores, e aí eu começo a trabalhar no Instituto Rio Branco, e aí eu começo a ficar, aí eu entro no teatro, numa atividade complementar teatro, uma amiga fala, olha, entra no teatro, acho que você vai gostar e tal, aí eu faço duas peças e eu tenho que parar, porque eu começo a trabalhar no Rio de Hotelaria para conseguir mais dinheiro, e aí eu começo a ficar doido, eu começo a ficar, tipo, muito depressivo, muito triste o tempo inteiro, e aí eu tento voltar para o estágio, só que eu continuo muito triste, e aí eu passo numa peça profissional em Brasília, e eu faço parte do Mambem Biomusical, foi a primeira peça profissional que eu faço, que é lá recebendo o cachê mensal ali, apresenta um sucesso e encerra, e aí quando encerra eu falo assim, não tem como, não tem como, eu estou mentindo para mim mesmo, eu vou lá, tranco minha faculdade, perco a minha bolsa, peço demissão. Você já estava quase terminando, você estava no penúltimo semestre? Estava no antepenúltimo semestre, estava quase terminando, e eu ainda posso pegar o histórico e terminar se eu quiser, mas chega, estou tranquilo. E aí eu cancelo tudo, meus amigos começam a me chamar de doido, mas uma galera me apoia, outra galera acha que eu vou, que eu estou viajando, e pego 400 reais que eu tinha guardado, guardo no bolso, pego um cartão de crédito, compro minha passagem só de ida e venho para o Rio de Janeiro, para poder tentar a vida de ator, e cara, não foi fácil, foram dois anos de luta muito pesadas, eu trabalhei e morei no porão de um hostel por um ano e meio, inclusive, quando eu estava quase desistindo, eu faço o Enem, eu não tenho tempo para estudar, mas aí eu estudo um pouco, e eu passo na Unirio, e eu passo bem, eu passo tipo em sétimo lugar na Unirio, assim. Período, você vivia de quê? Eu trabalhava, eu trabalhava ali, e aí ou eu trabalhava, eu trabalhava no hostel, lá eu tinha minha carga horária, eu ganhava um salário mínimo, e eu morava no porão ali, e ele, cara, somos amigos até hoje, meu chefe da época, e aí quando tinha que mudar também, aí a gente ia para a casa dele, dormia na casa dele, porque tinha uma galera nessa situação, né, e quando eu não trabalhava no hostel, eu pegava bico, já fiz animação de festa, já fiz garçom, já fiz faxina, foi uma época bem contubada. E aí quando eu passo na Unirio, eu passo na Unirio um semestre, ele é um pouco mais complicado, meus pais começam a me ajudar um pouquinho mais, então minha mãe me manda, sei lá, 200 reais, meu pai consegue me mandar 100 reais, isso já me segura aí que eu não preciso fazer três bicos no mês, então já dá para dar um gás. E aí eu consigo uma bolsa de permanência, uma bolsa moradia que eu trabalho, e aí eu consigo fazer a faculdade, ainda sendo pouco, vou pegando alguns trabalhos, e aí aos trancos e barrancos consigo me formar, me formo bem, antes de me formar já passo no mestrado, e aí eu já entro no mestrado com bolsa de mestrado, e eu fiz o mestrado, terminei o mestrado, e foi um período, assim, de muita luta, mas de muita vitória também. Qual foi o título da sua dissertação? Germinação das Árvores, a criação atoral pela emancipação do corpo negro contemporâneo, enorme, eu sei, às vezes a gente fala um pouco de acadêmiquês, mas a escrita é completamente poética. E você teve incentivo do seu orientador, você foi bem recebido nesse seu projeto? Cara, então, ter crescido numa universidade federal sendo uma pessoa negra, imigrante, porque o Rio de Janeiro é um lugar muito bairrista, assim, você não consegue, foi um artifício que eu tive para poder sobreviver nas artes no Rio, porque, assim, se eu tivesse aqui tentando as coisas sem uma universidade, eu jamais ia ser chamado para fazer outros trabalhos, então na universidade eu comecei a propor trabalhos, né, então eu fui propondo, 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 aí eu dirigi minha primeira peça lá, e aí eu fui fazendo articulação, os professores começaram a gostar, eu fiz um esforço danado em cima das coisas, na época que eu estou dirigindo minha primeira peça, eu passo no edital da Unesco e vou apresentar um fragmento do Iroco, o meu universo, que na época não era o Iroco, que eu crio num momento muito depressivo da minha vida, num momento muito triste, que é a solidão, vontade de voltar para casa, é não poder falar para a família que quer voltar para casa, porque se você fala para a família que quer voltar para casa, eles falam volto para casa, porque eles sentem sua falta, né, então é um momento de solidão muito intensa, assim, de me entender um corpo negro, me entender um corpo bissexual, e eu passo nesse edital, vou para lá, eles me convidam para fazer parte desse comitê, que é um comitê de jovens artistas promissores, e eu tenho a ideia de fazer um festival internacional de teatro na Unirio. — Perdão, só uma curiosidade, e a relação com os colegas, tanto na graduação como na mestrada? — Então, aí na graduação eu começo a ganhar um tipo de prestígio por causa desse festival, por causa das peças, e aí eu crio a peça, o Iroco, o meu universo, então começa a ser olhado, entrar num destaque, que é um destaque, tipo, o negro tem que ser mais rápido, ele tem que ser mais safado, ele tem que estar ali... Então, assim, eu fui muito bem abraçado por muitos colegas de classe, é um momento de revolução dentro da universidade, então tem mais alunos negros também, evidente, e o meu professor, que foi meu orientador, ele é um também muito querido, que é o Ricardo Kozovski, ele não entende nada de teatro negro, nada de corporidade negra, mas a minha peça, ela foi toda construída, é uma desconstrução dessa peça, né, para poder entender, é artifício do teatro para entender a saúde mental da população negra, e eu crio uma banca com o Nico Turli, da Ufiba, e o da Costa, também da Unirio, então eles me ajudam muito, e o lugar do Ricardo foi muito nesse lugar de organização de pensamento e do teatro do real, e ele foi muito generoso comigo, no lugar de escuta, ele escutava muito mais do que falava, porque era o lugar que ele podia ter como homem branco, e porque eu não tinha como colocar, não tem outro professor negro dentro da Unirio para eu poder estar me orientando. Então foi uma relação boa, assim, eu fui muito sortudo dentro da Unirio, apesar de a gente ter tido vários ataques violentos racistas dentro da Unirio, a gente teve pichação com o Ku Klux Klan na Unirio. Quem fez esse ataque? A gente não sabe, até hoje não sabe, mas saiu no G1, inclusive, nos corretores começaram a pichar Pretos Feden e KKK de Ku Klux Klan. Então a gente começou a ter esses ataques racistas anônimos dentro da academia, teve ataques racistas de professores com alunos dentro da academia, a gente teve uma amiga que foi agredida dentro de sala de aula por um professor branco, que pegou um copo d'água e botou em cima da cabeça do black dela e falou, se eu jogar esse copo d'água no seu cabelo, ele encolhe? E isso nunca foi nem... Ele entrou com um processo administrativo, mas ele nunca foi punido por causa disso. Então a universidade ainda, sim, é um lugar muito racista, é um lugar muito classista, mas eu tive muita sorte, de fato. E como é que você iniciou o seu envolvimento com o International Theater Institute? Foi nesse edital que eu venho da Unesco, que aí eu vou, apresento, apresento, inclusive, o congresso, ele foi num mosteiro na Espanha, foi em Segovia, na Espanha, eles pagam tudo pra eu ir, foi incrível. E na cena, eu... Inclusive, o Iroco vai voltar, dia 19 de maio, vai ter uma apresentação no Teatro Café do Pequeno, no Festival Midrash, e que foi um dos momentos, foi o que mudou a minha vida, foi o meu envolvimento com o International Theater Institute, porque eu apresento esse fragmento, que na época não é Iroco, que é, eu falo com as perguntas pras pessoas, porque era uma performance, qual que é o endereço delas, e aí eu faço uma relação do endereço delas, que é onde elas têm uma afetividade com as fronteiras do universo, porque eu junto ancestralidade e ciência no solo. E no final de tudo isso, eu mostro o que é a realidade, então eu fico nu, e eu danço os áudios da minha avó, que a minha avó me mandava muitos áudios quando eu chego no Rio de Janeiro, dizendo que está com saudade, que eu queria que eu estivesse perto, e mandando mensagem de afeto, e eu danço esses áudios da minha avó. E aí nesse momento, é um momento que eu me sinto muito pleno, uma parte muito bonita da minha vida, que é essa peça que faz tudo para mim. E ali cria uma relação com eles de tipo, tá, então o Brasil tem um teatro contemporâneo acontecendo. E aí eles não tinham essa ideia, porque o Instituto, ele tem uma, ele tinha uma representação aqui no Brasil, só que ele acaba em 2016, se eu não me engano, 2015, acaba, e eles não têm muito contato, porque não tinha nenhuma peça brasileira lá. E aí eles começam a se interessar pelo que a gente está produzindo aqui, e se interessar o que que politicamente também podia estar colocando numa articulação. Perdão. Voltando. Se interessar também, porque eu podia estar colocando num lugar de uma construção de um vínculo também de financiamento e de articulação cultural, que aí logo depois eu faço o Nipfest, eu faço festival aqui. E agora eu fui para Dubai, né, agora eu estou fazendo parte da mesa de membros executivos do Instituto, que criou essa cadeira de jovens artistas. E eu fico nessas viagens, apresentando e fazendo essa articulação cultural. Jeff, infelizmente nós vamos ter que encerrar, mas só rapidinho, diga para nós o que é a confraria do impossível. Meu Deus, como assim a gente tem poucos minutos para falar o que é a confraria do impossível? É impossível fazer isso. É impossível fazer isso, mas eu vou conseguir. A confraria do impossível hoje é uma empresa preta pioneira nesse lugar de articulação entre produtos culturais no Rio de Janeiro. Então a gente tem podcasts, a gente tem os espetáculos, a gente tem a Filmes do Impossível, que é a produtora audiovisual. Então a gente vai conquistando todos esses espaços que cria a confraria do impossível. Então a gente tem vários selos dentro de uma marca só. Então se a gente pensar, por exemplo, a emissora que a gente tem, a maior emissora aqui do Brasil hoje, ela tem vários canais em outros lugares. Então a confraria está fazendo isso. Hoje, nosso carro-chefe é a Filmes do Impossível, as peças de teatro que estão voltando agora. E além disso, a gente está construindo e está gerindo o Teatro Chica Xavier, que está acontecendo no Terreiro Contemporâneo, está no último ano do Terreiro Contemporâneo, e a gente está fazendo a cogestão desse quilombo, que é o maior quilombo negro de teatro do Rio de Janeiro. E hoje a gente está aí nessa empreitada, pedindo apoio, está fazendo obras, está colocando as pessoas para apresentar, unindo esses grupos e articulando o Teatro Preto no Rio de Janeiro. Jéssico, muito obrigado, parabéns, uma carreira brilhante, tem um pouco tempo de vida ainda, você tem muita coisa para fazer, ficamos aqui torcendo por você e esperando que a gente possa conversar mais adiante sobre uma série de coisas que você ainda vai fazer. Obrigado. Muito obrigado, eu, por essa plataforma maravilhosa de compartilhamento de vivências, de experiências, de um acervo tão importante historicamente. Obrigado por poder dizer a minha história, além do que está fazendo, mas quem é Jeff Pagundes, e obrigado para toda a galera da técnica, e todo mundo que está fazendo isso acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.